Oi! Olá, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Almeida e eu apresento o canal Caseiros da Carola, onde eu trago dicas para o cabelo, para a pele, para a saúde íntima, para o corpo inteiro. Então, se você gosta de dicas caseiras fáceis e baratas, você está no lugar certo. E hoje, a diquinha de hoje é pra você, mulher de Deus, pra você, homem de Deus, que está aí com esse pé, parecendo um ralador de queijo, esse pé todo rachado, esse pé que misericórdia, que o parceiro, a parceira deita do lado e você arrasta, arranha esse pé e o trem dói, machuca, incomoda. Você vai colocar um chinelinho, fica aquele pé feio, aquele pé que era situação crítica. Então, hoje, a dica marota é pra você que está com o pé desse jeito, que é deixar o pézinho de cinderela, de mocinha, que quer andar com o chinelinho e fica parecendo uma madame. Então, bora pra dica de hoje. Mais um, deixa eu dar um recadinho, rapidinho. Tá vendo esse botãozinho aí embaixo escrito, inscreva-se? Tá vendo do lado também esse sininho aí pra poder clicar? Então, já se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações, por quê? Porque a Carola solta vídeos fresquinhos toda terça e toda quinta, às 8 horas da manhã. E shorts de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, com dicas marotas para o cabelo, para a pele, para a saúde íntima e para o corpo em geral. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas dicas, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, bora pra continuação do vídeo. Mas antes, roda a vinheta! O primeiro componente que vocês vão precisar é de uma colher de açúcar. Vocês vão precisar também de uma pasta de dente, tá bom? Lembrando que tem que ser a pasta de dente branquinha, tá bom? Porque se ela for branquinha, a eficiência dela é muito maior do que a de açúcar e dente. Vocês vão precisar de uma colher de pasta de dente. Vou despejar aqui. Uma colher de pasta de dente. Ela não tá caindo, mas eu vou misturar aqui pra vocês verem. Uma colher de glicerina, lembrando que a minha... Já tá no final, nem sei se vai dar pra poder colocar tudo, mas... Uma colher de sopa de glicerina. Vou colocar o que tem aqui. Mas vocês coloquem com uma colher de sopa. Ó, cai. E uma colher de sopa de algum óleo vegetal. Pode ser óleo de oliva, extra virgem. Pode ser óleo de... Tem que ser algum óleo vegetal. Esse aqui que eu vou usar é o óleo de coco. Tá bom? E vocês vão misturar essa receitinha. Vocês vão misturar até virar uma pastinha. Eu vou mostrar pra vocês a consistência que fica. Vai misturar. Gente, pode ser que vocês vão ouvir algum barulho daí. É porque aqui em casa tem criança, né? Então eu já vi, né? A gente tenta conter, mas é difícil. E vocês vão misturar até virar uma pastinha. Tá bom? Dessa forma, assim. Essa pastinha. Tá vendo como ela fica? E vocês vão passar. Vai passar essa pastinha aqui no calcanhar. Onde fica aquele pezinho de ralador de queijo. Aquele trem estranho. Vocês vão passar e vai esfoliar. Vai esfoliar, esfoliar, esfoliar. E deixar agir por 20 minutos. Vocês sentam na cadeirinha e ele fica ali com o pezinho de moça. Com o pezinho de princesa. Que não é pezinho de princesa ainda, mas vai ficar. E deixa agir por 20 minutos. Vai esfoliar dessa maneira assim, ó. Esfoliar. Vai passar. E vai deixar agir por 20 minutos. Acabou o pezinho de ralador de queijo. Acabou que o parceiro ou a parceira vai ficar reclamando do seu pé. Seu pé vai ficar igual o pezinho de moça. Igual o pezinho de boneca. De cinderela. Então, se você quer ficar com o pezinho assim. É só fazer essa receita. Passar no pezinho. No mínimo umas 3 vezes na semana. E nunca mais vocês vão ter o pezinho todo ressecado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Já se inscreveu no canal. Ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.